Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão, espero que todos estejam muito bem, mais um vídeo de SBS Perguntas feitas pelos meus caros amigos aí do outro lado da tela, respondido por quem não tem gabarito nenhum Perguntas cabulosas, difíceis, que eu nem sei de onde eu tiro as respostas, mas vocês complicam cada vez mais Quer mandar sua pergunta pra aparecer aqui no vídeo? O link está aqui embaixo no primeiro comentário fixado Ou você pode ir direto na comunidade do canal, esse link manda pra lá, tá? Clica no canal, aba comunidade, vai ter lá já a pergunta, é só você deixar a sua pra ela aparecer aqui no canal Ou então me manda lá pelo Instagram com um direct, ok? Manda uma mensagem lá com a hashtag SBS pra eu saber que é pra me responder em vídeo Se você não colocar, eu vou responder pra você lá pela mensagem mesmo, tá bom? Então, bora lá desvendar essas misteriosas perguntas feitas por vocês, vocês são terríveis, né? Começando, obviamente, com a que tem mais like Eu sempre começo com a que tem mais like aqui no canal Que é do Lucas Rodrigues Ele perguntou aqui uma bem complicada Por que nenhum dos chapéus de palha perguntou sobre a cicatriz no olho do Zoro? Já que notaram todas as mudanças físicas de todos os outros Mas ninguém perguntou sobre a cicatriz do Zorão Vamos lá, cicatrizes são um detalhe muito importante na caracterização dos personagens Se a gente tentar colocar eles como humanos, reais Pense nas cicatrizes como marcas muito importantes pra cada um deles Temos a cicatriz que o Luffy fez no seu rosto pra mostrar o seu valor para o Shanks Temos a própria cicatriz no peito do Zoro que mostra a sua derrota a Mihawk É a promessa feita também ao Luffy Temos a cicatriz no olho do Ruivo feita pelo Barba Negra Uma cicatriz que até hoje ele sente aquele formigamento Então cicatrizes são relações muito pessoais, geralmente ligadas a promessas Então por isso que eles não perguntaram para o Zoro Porque eles entendem que aquela cicatriz tem algum significado muito importante para ele E não cabe a eles se intrometer nesse assunto sobre o que significa aquela cicatriz No momento certo o Zoro vai revelar o que ela significa Todas as cicatrizes do mundo The One Piece tem alguma história Se você olhar todas, todas você vai ver que tem algum significado muito importante para todos os personagens A do Luffy mesmo, a do peito Qual o significado daquela cicatriz? A morte de Ace Então é interessante isso, né? Muito legal O quanto uma cicatriz é importante dentro do personagem Isso renderia somente um vídeo para a gente tentar detalhar essas coisas Se vocês quiserem um vídeo sobre isso Deixe aqui nos comentários desse vídeo que a gente faz um novo aí, tá bom? O Miguel perguntou aqui Por que Kaido não tira do Flamingo da prisão na base da porrada? Mais ou menos como o Luffy fez ali, né? Se o Luffy conseguir invadir Impeldau, o Kaido não vai conseguir Porque é o seguinte Impeldau está do outro lado da Grand Line E temos agora a Marineford reposicionada de forma estratégica Bem no início do novo mundo Então para passar por ali você tem que passar por Marineford Isso quer dizer basicamente uma nova guerra no mesmo molde ali que o Barba Branca fez Eu acho que o Kaido não mobilizaria uma guerra tão insana assim Para conseguir chegar a Impeldau e ainda assim enfrentar poderosíssimos que estão ali Certamente foi bem reforçada toda a segurança José Nilson perguntou uma coisa aqui que muita gente acredita nessa teoria Eu não acredito Eu vou mudar meu ponto de vista do porquê não acredito Mas são sobre os rumores e toda essa história criada dos anéis do Barba Negra Que talvez ele armanese Armanese? Armanese? A maionese, né? Ficou estranho, né? A armanese Que talvez tenha armazenado nos seus anéis a outra fruta A Gura Gura no Mi está em um dos seus anéis, né? Sempre que ele utiliza a Gura Gura é a mão que tem aqueles anéis Eu vou dizer para você porque eu não acredito nesta teoria Porque já sabemos que as Akuma no Mi Elas modificam o DNA do usuário Eles tem uma modificação corporal E o anel eu acho que simplesmente não conseguiria Porque o único objeto que já vimos consumir Akuma no Mi Foi por conta do Vegapunk E vimos que não ficou muito bonito ali Além do que foi somente com frutos do tipo Zoan Isto poderia ser a nova arma do Dr. Vegapunk Quem sabe máquinas que assimilaram para Messias ou Loguias Beleza, pode ser Mas não acredito que esteja no anel do Barba Negra Justamente por conta desse ponto Que altera em nível molecular ali Todo o seu DNA para utilizar os poderes Peguei aqui mais uma do Instagram do Carlos R. Melo E a galera está muito interessada em cicatrizes, né? Então ele perguntou aqui se a cicatriz do Shanks foi feita Quando eles eram ainda crianças durante o tempo de infância deles Vimos que o primeiro encontro deles, jovens Não aconteceu qualquer tipo de rixa Apenas uns olhares ali meio gélidos, né? Mas deve ter acontecido nessa transição aí Onde o Roger deixou o bando Onde o Roger deixou o bando E onde ele foi executado Depois disso o Ruivo já estava recrutando ali o Yassop Já podemos ver que ele tinha até mesmo o seu navio Mais ou menos nesse período que acontece lá no capítulo 0 Então acredito que foi nesse período de um ano aí Que o Roger deixou o bando Engravidou a Rouge e tudo mais Foi nesse período que ele e o Barba Negra se encontraram E onde o Shanks percebeu o real perigo Que Marshall D. Teach pode ser no futuro da série Caio José perguntou qual crimes o Nisha cometeu Por ainda estar vagando lá no Novo Mundo Olha, tem uma coisa que eu estava... Eu vou deixar pra responder essa sua pergunta em um vídeo Tá bom? Eu só queria... Lógico, né? Vou deixar aqui vocês ansiosos por isso Mas eu estava pesquisando algumas coisas Sobre a inspiração do Nisha E achei uns pontos bem legais Que podem nos dizer muito Sobre a queda da Red Line, né? Onde vai ter a quebra Aquilo que vai se destruir em algum ponto da trama E também temos uns pontos bem legais Sobre a raça dos Unish Então eu vou deixar pra te responder Isso nesse vídeo que eu estou preparando Ok? Lá você vai conseguir talvez tirar essa sua dúvida Qual foi a punição que ele recebeu Por que está há tantos anos vagando Por que Momonosuke conseguiu dar ordens E ligando tudo isso É um dos maiores mistérios de toda One Piece Ainda não revelados O Umi Bozu que aparece lá em Thriller Bark Que dá spoiler, né? Mas esperem que vocês vão gostar desse vídeo Guilherme Couto perguntou Se existe tanta tecnologia no mundo de One Piece Por que não criam um avião dirigível e etc Algo que facilita saltar de uma ilha para a outra Obviamente por questões de roteiros Temos o Puffington que estava em construção Mais ou menos na época do Roger Aquela... Pensem no mundo de One Piece Como a era das descobertas Ok? A tecnologia... Apesar de termos os smarts Dendemush, né? Muito legal Os telefones É uma das tecnologias meio estranhas Mas a tecnologia de One Piece Ela abrange o que o mundo precisa ser mostrado A época do descobrimento Temos por exemplo O navio do Lau Que é um submarino Que foi feito por um cientista Com várias criações e tudo mais Eu fiz já a história do bando do Lau A formação Depois vocês assistem esse vídeo É muito legal Então temos basicamente um submarino No mundo de One Piece Que é o do Lau Essa parte dos dirigíveis e tudo mais Talvez... Eu posso tentar te dar uma resposta No contexto da obra Que talvez não seja feito Por conta do clima Ok? E porque você não teria instrumentos O suficiente Para conseguir Se localizar A única forma de você se localizar No mundo de One Piece É com os log poses Você não teria instrumentos Suficientes Campo magnético e tudo mais Você ficaria voando Mas sem direção nenhuma Então acho que dentro da história Consegui até fazer uma resposta boa Dentro da história de One Piece É por isso que não existem Dirigíveis e aviões Você não conseguiria chegar na próxima ilha Devido a você precisar parar Em algum lugar Para o seu log pose Se acostumar com o campo magnético Bom, né? Felipe Migrini perguntou Quem deu o chapéu de palha Para o Roger É... Poxa Que pergunta difícil, hein? O único indício antigo Que temos De um chapéu de palha Há... Acho que 400 anos atrás Na história de One Piece É nos contos de Nolan O mentiroso Tem um personagem ali Que tem um chapéuzinho de palha, né? Então pode ser Que aquele seja o chapéu de Roger Aquele seja um descendente Quem sabe As histórias de Nolan O mentiroso Inspiraram o Roger A fazer a sua grande jornada Já sabemos Que o Roger Ele não era assim Um cara especial Predestinado Com muito conhecimento Sabemos que a jornada dele Foi uma coisa assim Que aconteceu do nada E ele conquistou tudo aquilo E é muito interessante, né? Então talvez O Roger Ele saiu pro mar Aquele primeiro encontro Com o Silvers Rayling Ele queria apenas Navegar e ser livre Assim como o Luffy Sem um propósito Nem nada Apenas Ser feliz E encontrar aquilo Que ele queria Porém Alguém deve ter inspirado ele Pode ser Que tenha sido Os contos de Nolan O mentiroso Mais uma pauta Pra um vídeo Que podemos discutir Porque estou devendo A história De Nolan O mentiroso Tá bom? Mas acho que é isso Ivan Pedro aqui perguntou Sobre a Sword De One Piece Se o Garp Pode ser um dos membros E mesmo a Okidi Visto que Drake Está infiltrado No país de Oana Tanto tempo Por que não A Okidi Também não fazer parte Desta organização Pra se infiltrar No bando do Barba Negra E sim Eu acredito Em tudo isso Que você falou Eu acho que o Garp É um dos cabeças Dentro da Sword Junto com o Sengoku Eu acho que sim Eles estão juntos nessa E a Okidi Também Eu acredito que a Okidi Também está infiltrado Agora resta a explicação Porque eles colocariam Um Almirante Talvez por conta Do nível de força E pela ameaça Que o Barba Negra Representa Não sei Eles colocaram Drake lá junto Com o Kaido Então não tem muito Essa relação Na questão de poderes Pode ser que sim Tem uma desavença Total Entre a Okidi E o Akainu Por conta das suas justiças Mas o Okidi Antes de deixar Ali a Marinha Por vez Ele foi recrutado Pela Sword Pra continuar fazendo Um tipo de justiça Por debaixo dos panos Mais ou menos Essa linha Ah Luiz Marti Luiz Marti A pergunta mais difícil Que eu já respondi Nesse BS Realmente ela é difícil Quem tem o bigode A bigodeira mais clássica Dos mares De One Piece Barba Branca Ou Gol de Roger Olha só Que legal Luiz Marti A maior bigodeira Dos mares De One Piece Definitivamente É do Barba Branca Sabe por quê? Porque A do Roger Não é barba Não sei se vocês sabem Mas aquilo são os pelos Do nariz Do Roger Não é um bigode Incrível né? Então a maior bigodeira Dos mares É a do Barba Branca Que não tem barba Olha que spoiler magnífico Barba Branca Não tem barba Ele tem um bigode Então é a maior bigodeira E a do Roger São pelos nariz Você pode tentar replicar Isso em casa Deixa os pelos do nariz Crescer Pra ficar aquela Como é que eu vou chamar aquilo? Não é bigode É a bigode de nariz Do Roger O Diogo Silva perguntou Se podemos ver na guerra final Shanks vs Barba Negra Definitivamente sim Vai acontecer essa luta Resta a dúvida O Ruivo sai vivo Desta batalha? Eu sou um daqueles Que não quer que o Shanks Morra de forma alguma Com o Luffy devolvendo o chapéu Ali no corpo do Ruivo E tal Eu não quero essas paradas Por quê? Porque eu queria que o Ruivo Cumprisse aquela promessa Que ele fez com o Bug Recentemente Aquilo é bem tocante O Bug ficou doente Não pôde ir A última ilha Junto com o Roger E o Shanks Meio que fez uma promessa Ele não se preocupa Um dia a gente vai visitar Essa ilha Que magnífico seria Se o Bug e o Shanks Fosse junto com o Luffy Pra Left Tail Então sim Vai acontecer essa batalha Pode ser que o Ruivo Entre num duelo Poderoso Com o Barba Negra Imaginem que incrível Que seria O Ruivo Que tem apenas um braço Tentando segurar Todo o poder Do Barba Negra Tem dois frutos E ele comece a ceder Ali na força E o Bug Junto com o seu braço Comece a empurrar A fruta Comece a empurrar O Barba Negra Seria magnífico O Bug não pode Dar o braço dele Pro Shanks controlar Mas ele poderia Entrar com o braço Ali pra formar Um punho duplo E conseguir Imagina que legal Seria uma cena fantástica Sim vai acontecer Não quero que o Ruivo Morra Pode ser que aconteça Eu acho que dificilmente O Oda mataria o Shanks Porque ele falou que Dentro de One Piece A representação Do próprio Oda É o Ruivo Mais uma aqui do Instagram Jobson Ramos perguntou Se Shinobu poderia utilizar Seu fruto Para amadurecer Momonosuke E transformar ele Em alguém Mais velho Eu fiz um vídeo Recentemente Sobre isso Já respondi A esta pergunta Mas não custa reforçar Pra quem ainda não viu A fruta A fruta Da Shinobu Aparentemente Só funciona Em objetos Inanimados Ok Não funciona Em seres humanos O único fruto Que talvez teria O poder De fazer isso É de Bonin Mesmo Não sabendo ao certo Se pode ou não Mas Da Shinobu Aparentemente Só funciona Com objetos Inanimados Não funciona Em seres humanos Não temos a confirmação Pode acontecer Pode ser Uma das formas De Momonosuke Ficar adulto Para lutar com Kaido No momento Ao que tudo indica Ela só tocou Objetos inanimados Como o solo Então não temos Total certeza João Bruno Perguntou aqui Se Shiki O Leão Dourado Era poderoso Nível de Yonk Mesmo Douglas Bullet Que tinha um poder Ali próximo De Silver's Rating Poderosíssimo Queria derrotar Os Yonk Eram tão fortes Como o Luffy Conseguiu derrotar eles Isso é muito fácil De responder Meu amigo As lutas Dos filmes Não são Canônicas Aquilo é somente Para encher os olhos Dos fãs É um fanservice De mão cheia Tá bom Por isso que o Luffy Derrotou eles Obviamente que dentro Da trama Na história canônica O Luffy não derrotaria Shiki E o Leão Dourado Naquele período Naquele tempo E muito menos Douglas Bullet Agora Porque vimos o que aconteceu Quando ele tentou derrotar Kaido Todos sabemos Então é por conta disso Tá bom Filmes tem Pensem o seguinte Os filmes Eles apresentam personagens Canônicos Detalhes canônicos Como o Left Tale Mas toda a ambientação Daquilo não é canônica Porque é só você pegar O filme de estampa E desse passe Entre Holy Cake E o One E como é que a tripulação Tava junta Temos o Kid Lá participando Todos os super novatos Tá bom A ambientação Não é canônica As lutas Não são canônicas Somente personagens E alguns detalhes Que a gente tem que Cavocar ali Pra descobrir o que é O Pedro Luca Perguntou aqui Partindo do pressuposto Que tivemos uma aliança De Roger e Garp Pra derrotar Rox e Zebeck Parece que ele era Muito poderoso Talvez quem sabe Mais forte Do que um dos dois Ali naquele período Naquele momento Por conta dessa aliança Por que então Ele não se tornou Rei dos piratas Porque ele queria ser O rei do mundo Certo? O objetivo Dele era outro E quem é Que está Próximo do trono No centro do mundo Insama Qual a ligação De Rox e Zebeck Com Insama Eu acho que nenhum Foi só falar isso Aleatoriamente Mas é Naquele período Não existia o conceito De rei dos piratas O próprio Roger Não queria ser Rei dos piratas Isso foi um título Dado Pelo jornal Por pessoas Ok? Eles não tinham Essa ideia De ser rei dos piratas Como o Luffy tem hoje O Luffy viu lá Que o Roger Virou o rei dos piratas E falou Quero ser rei dos piratas Porque eu quero ser O mais livre Roger Em sua última viagem Aquele diálogo Com o Oden E o Barba Branca Ele não disse Que queria ser rei dos piratas Ele disse Que queria ser O mais livre Agora a Zebeck Ao contrário Ele queria ser O rei do mundo Ok? Esse era o objetivo Total dele Carlos Augusto Emerick 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 do Metal Gear né? O Emerick Ele perguntou Se eu não gosto De Naruto Porque eu nunca Comentei de Naruto E quem eu acho mais forte Naruto ou Sasuke Cara eu adoro Naruto Sou super fã de Naruto É que meu canal Ele entrou no período Que Naruto já estava Um pouco em baixa Mas eu vou revisitar Todos os clássicos Que ficaram pra trás Vou fazer histórias De personagens Não se preocupem Vou falar de Bleach Vou falar de clássicos Cavaleiros Mas eu vou fazer Umas histórias Bem legais Novas pra vocês Revisitar todo esse mundo De Naruto Quem eu acho Mais forte Naruto ou Sasuke? Cara eu acho Naruto mais forte Por conta da Kyuubi Mas eu acho que o Sasuke Tem um potencial ilimitado Pra superar tudo isso Eu acho Minha opinião E você? Quem é mais forte? Treta né? É tipo o Zorissanji Quem é o mais forte? Naruto ou Sasuke? Deixa aqui nos comentários O J.R. Madara Fez uma de Naruto Galera perguntando Naruto O que que tá acontecendo Naruto? Estão revivendo aí Naruto? Ele perguntou aqui o seguinte Difícil essa pergunta Bem complicada Mas como o Bito fez A parte direita do seu corpo Atravessar As pedras Que iriam esmagá-lo Se ele não tinha O Mangeki ou o Sharigan Nesta época Confirmada Pelo próprio Madara Essa informação Vamos lá Ele está se referindo Ao Kamui Que é o poder dele Eu acredito que talvez O Kamui Seja a habilidade básica Do Sharingan Do Obito Ok? E ele foi sim esmagado E se você reparar Uma grande parte Do corpo dele Também foi esmagada Uma outra avaliação Tá? Então Ele acabou sendo esmagado Sim E ele sobreviveu Por conta do Zetsu Branco Que ajudou ele A ficar vivo Durante um bom tempo Durante a sua recuperação Pergunta difícil Complicada Eu tinha que revisitar As páginas de Naruto Para te responder Com toda certeza Se alguém discorda Por favor Coloca aqui embaixo Como você acha Que o Obito Sobreviveu Naquelas pedras Se o Kamui Pode ser Uma habilidade básica Do seu Sharingan Porque sabemos Que tem habilidades Básicas Em cada um Dos Sharingans Então deixa a sua resposta Que eu quero saber Também Eu vou revisitar Na Arud Depois Ela está bem curiosa Para saber Vou fazer os vídeos Depois para a gente Bruno Henrique Perguntou Quão poderoso Pode ser Kong Personagem misterioso Comandante chefe Do governo mundial Ao qual o Almirante De frota Se reporta Quão forte Pode ser Kong Eu acredito Que ele é Extremamente poderoso Estamos falando Aqui do nível Sengoku Garp Para cima Para alcançar Esse cargo Ele antes Era Almirante de frota Ele era Almirante de frota Na época Do Shiki Na época do Shiki Que o próprio Sengoku Acho que Se o Sengoku Era Almirante Ou vice Na época O Garp Sempre foi vice Mas ele era Almirante de frota E passou ali Para comandante chefe Do governo mundial Eu acredito Que ele é Extremamente poderoso Quem sabe Ter uma ligação Com a família Do Luffy Família Monken Por conta desse nome Mas para mim Ele é um cara Também igual ao Garp Porrada Sem Akumonomi Sem nada Parece ser Um tipo de personagem Que é extremamente Destrutivo Poderoso Forte E eu queria saber Mais do Kong Mas Infelizmente Eu não consigo Ver o Oda Explicando qualquer coisa Dele Talvez Na guerra final Com a marinha Se mobilize Completamente E ele também Participe ali Porque uma hora O governo mundial Vai ter a sua queda Vai se desmantelar E o que o Kong Vai fazer Deve lutar Quem sabe Mas eu acho Que ele é do nível Garp Sem Goku Para cima Vitor Veira Armendariz Mandou uma aqui De Dark Souls Caramba Que legal Dark Souls Perguntou O que eu acho Da teoria do Ormstein Na verdade Estar disfarçado De Nemelis King Na luta E o filho do Gwyn Ter se tornado Aquele dragão Que ele monta Eu descarto Piamente Que isso tenha acontecido Ormstein É um completo mistério Mas definitivamente Nemelis King É o filho Sim É o filho sim Do Gwyn Que está montado ali Até porque Aquilo não é nenhum dragão É um Drake O Storm Drake Não é um dragão definitivo Eu não acho Que ele se tornaria Um monstro Daquele nível Se fosse um dragão Dragão mesmo Daqueles Ancestrais E tudo mais Mas eu acho Que não Não acho O rosto dele Eu gosto mais Dessa linha Mas é lore Lore Você pode achar O que você quiser Dentro da história No que você interpretar Netovas perguntou Se eu acho Que o final de Berserk Vai ser resolvido Em uma guerra Guts e os remanescentes Ali seus aliados Contra a Griffith E o exército mundial Nem mais o exército De Midland Tem grande chance De ter uma guerra Possivelmente Com os seres astrais Temos os quatro reis Elementais Temos os elfos Agora diretamente Envolvidos Então sim Pode acontecer Uma guerra É uma chance De equiparar as coisas Porque temos seres Muito poderosos Ao lado de Griffith Ali mesmo No novo bando Do Falcão Temos os apóstolos Muito poderosos E a forma Talvez deles equilibrarem Isso é trazendo Os bruxos E alguns seres Do plano astral Junto nessa batalha Quem sabe Os próprios trolls Sendo utilizados E tudo mais Então Eu acredito que Teremos sim Uma guerra Até porque também Tem o Rickert Treinando lá Com os assassinos Ele vai trazer Essa parte da galera Para ajudar Mas será definido Certamente Num X1 Guts vs Fento Guts vs Fento Talvez Guts vs Griffith Mas eu acredito que sim Nessa linha Galera É isso Bastante pergunta Quase mil perguntas Me perdão Se eu não respondi a sua Manda lá no Instagram Manda aqui na comunidade Do canal Cada 15 dias A gente faz esse vídeo Esse final de semana Estou soltando O primeiro vídeo Vou colocar um vlogzinho A gente mandando Uma carta lá Para o Oda Quem sabe ele não Leia uma carta nossa Também está aqui Na comunidade do canal Você pode deixar a sua lá Bastante pergunta Mais do que eu imaginava Vou ter que mandar Diversas cartas Eu não vou conseguir Separar somente 10 Eu vou mandar um monte de carta Para nós mandar Aí umas 30 por mês Eu vou começar a spam A brasileira é terrível Vamos ver se ele responde Eu vou ler Alguma das perguntas Aqui que a galera mandou Que teve bastante Engajamento de vocês próprios Perguntas que a galera gostou Outras eu vou tentar Eu mesmo responder Se for perguntas Que der para me responder Então fiquem ligados Nesse vídeo Mandem também Suas perguntas Para o próximo SPS Se eu não respondi Sua pergunta Me manda lá no Instagram Por lá eu sempre respondo Lá o meio mais fácil De você conversar comigo Eu tento responder todo mundo Tá bom galera? Então é isso Muito obrigado Por ter assistido Fiquem ligados Até os próximos vídeos Fui Tchau Tchau